Fala gurizada do Portal do Grêmio, estou passando aqui para a gente falar sobre um destaque do Grêmio nesse ano de 2023 que acabou de receber a sua segunda sondagem do futebol francês e poderá deixar o Grêmio no futuro antes disso eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui em parceria com a Betano, a mais completa casa de apostas esportivas no Brasil você faz a sua aposta esportiva na Betano com o cupom PORTALDOGREMISTA também gostaria de convidar vocês a curtir esse vídeo, comentar o que vocês acham sobre esse jogador, se venderiam ele ou não e se inscrever no canal do Portal do Grêmio Nista Bom pessoal, o jogador que eu me refiro aqui é o Bitelo, o grande bitelinho que vocês já sabem que vem sendo um dos destaques do Grêmio em 2023 junto com o Vilhaçante, com o Cristaldo e toda essa turma o Bitelo vem recebendo sondagens do futebol europeu, naturalmente, por ser um dos destaques do futebol brasileiro nessa janela que abriu dia 3 de julho e aí o Bitelo já recebeu uma proposta, segundo ele, do Mônaco e ele mesmo confirmou após o jogo do Grêmio contra o Curitiba 5x1 apesar do Renato, nessa mesma ocasião, ter dito a mim, em entrevista coletiva, que não tem conhecimento de nenhuma proposta mas o Bitelo acabou deixando escapar que sim recebeu uma proposta do Mônaco mas essa proposta não chegou num valor que o Grêmio acha adequado para o Bitelo no início do ano o Grêmio achava que 8 milhões de euros por 70% do passe que o Grêmio tem seria adequado depois passou para 10 milhões, que não foi a proposta do Mônaco, foi menos que isso e agora o Grêmio já está na casa dos 10 e 12 milhões claro, quanto mais o Bitelo vai jogando, melhor apresenta, maior o preço dele, obviamente e aí essa segunda sondagem que agora eu iniciei o vídeo dizendo é do Olympique de Marseille o Olympique de Marseille, diferentemente do Mônaco, ainda não fez proposta eles apenas consultaram, fizeram uma sondagem em direção do Grêmio sobre questão de contrato, até onde vai o contrato, como está vindo o Bitelo quanto que o Grêmio quer, quanto que o Grêmio quer e a informação é que neste momento, neste momento atualmente o Olympique de Marseille não vai avançar pelo Bitelo, pelo menos é o que parece mas a gente não sabe, no futuro, nos próximos meses, até uma venda que possa ser no meio da temporada europeia, no final do ano aqui para o Brasil possa acontecer pelo Bitelo, afinal o Bitelo está aqui em ampla ascensão a janela ainda está aberta e o Grêmio cada vez mais procura valorizar o jogador que foi revelado em 2022 pelo Roger Machado e aí na ocasião o Grêmio comprou mais porcentagem do passe do Bitelo do que tinha porque já imaginava que o Bitelo poderia despontar no futebol brasileiro como está despontando tá pessoal, dizer novamente que esse vídeo aqui é em parceria com a Betano e convidar todos vocês a compartilhar esse vídeo, curtir e principalmente comentar o que vocês acham, se vocês venderiam o Bitelo nessa janela de transferências qual seria o preço, além disso se inscreva no canal do Portal do Gremista que vem muitas notícias de Grêmio nesse dia e nessa semana, tá? Um abraço para vocês e dá-lhe Grêmio Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor Aplicativo Portal do Gremista O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão